E aí, Baikers! Uau! Décima oitava entrevista do canal, hein? Tô quebrado aí, mas o canal tem que continuar. Então eu decidi voltar com as entrevistas, chamar a galera aí pra participar. E hoje o convidado tá aí, ó. O Marcola, meu amigo, na missão, aliado. E vamos trocar uma ideia bem legal, não é isso aí? É isso aí, Lupa! Vai, Baikers! Uau! Uhul! E aí, galera! Como eu falei, décima oitava entrevista do canal, hein? Antes de falar convidado aqui, ó. Quero agradecer todo mundo que mandou uma mensagem, perguntando como eu tava, como eu não tava e tal. Tô 70% ainda. Daqui a pouco tô de volta aí nas paradas de sucesso. E aí, Marcola! Tudo bem, Lupa! Obrigado por ter aceito aí o convite. Tem que retomar aí as entrevistas com os brothers e tal. E tamo aqui, ó. E tamo aqui, ó. Nome? Marco Aurélio de Souza. Marco Aurélio de Souza. Aí, vou com o Marcola, ó. É o mano... A corrente é aonde? Na catraca. Sempre, né? Sempre, né, Lupa? Ai, ai, ai. Marcola tem o canal, ó. Vamos ajudar aí também, seguir o Marcola. Corrente na catraca. Segue mais aí. Aí, ó. Certo? Mas um aliado sempre é bom, né? Sempre. Vamos agregar aí e somar nessa... É isso aí, mano. E aí, Marcola? Tava vendo aqui, ó. Vamos começar do começo, como sempre, né? Isso. Tem uma historinha aí, né, Lupa? Opa, arruma aí enquanto eu pego a fotinha aqui. Tá com um plástico aqui, ó. Mas... Vamos tentar. O cara começou no triciclo, hein? Olha aí, ó. Isso aqui foi a primeira experiência aí no pedal? É, primeiro o contato com uma bicicleta, né? Um triciclo, no caso. É... Na casa dos meus avós. E aí, a paixão começou por isso. É? A bike veio por um triciclo. E aonde é isso aqui? É lá no bairro do Limão. Bairro do Limão. Zona Norte. Zona Norte. ZN na veia, né? Zona Norte. Aê, da hora. E aí, depois disso aqui, Marcola? Você chegou a andar com as... Aro 20 e tal? Sim. Começamos ali os seis anos, já conhecendo o BMX. É, as aro 20. Aham. As extra light. É mesmo? Aquelas bike que tinha aquelas rodas de magnésio. Pode ter. Os apoios. As rodas de estrela. Rodas de estrela. Aquelas que tinham umas calotas também. Era engraçado, né? Tipo, no momento era o que tinha. E a gente se divertia com esse tipo de bicicleta. Ou então... Pulando rampinha na rua. Calçada. É, roupa de tijolo. Tijolo, madeira, porta de guarda-roupa. Fazendo ali pra inventar uma adrenalina diferente. Da hora. Todo mundo tem essa lembrança assim, né, cara? Galerinha na rua ali. Fora de estar com os amigos. Pegar as bicicletas ratoeiras, ir lá no ferro velho, pegar uma roda velha, montar, pegar um banco de uma outra bicicleta e fazer uma bike com um amigo andar. Pode crer, aqueles pneus coloridos ali que dava dois meses e a gente tinha que trocar, né? Vermelho, branco. Só era bonito, né? Só tinha a cor, né? Pode crer, eu lembro disso aí, mano. E aí, depois, mountain bike. Como é que foi a parada do mountain bike? Mountain bike. Mountain bike anos 90, né? Veio um primo meu ali que pareceu com a bicicleta dos Estados Unidos. É mesmo? Era uma mountain bike. Só que ela era rígida. E aí, pra mim, aquilo era uma modernidade já. Ela já tinha dez marchas. Ó. Dez marchas a bike tinha. Você lembra a marca, não? Ah, não lembro a marca. Lembro que ele ia descolar essa bike aí da gringa. E a única bike que eu tinha de recordação grande era uma Calaí 10 do meu pai. Pode crer, tem até uma foto aqui, ó. Exatamente. Olha aí, ó. Não sei se vai ser bem visível, mas isso aí é a bike que o meu pai tinha. Mas aqui você só postou pra foto, porque eu não tinha nem idade pra alcançar o peidão, né? Não, esse dia aí foi engraçado. Meu pai me trouxe. Ele fez um banco e me trouxe lá do bairro do Limão até o Horto Florestal pra passear num domingo. Caralho. Aí a gente veio brincar, passear. E ficamos o dia inteiro se divertindo e minha mãe pensando. Onde esse Marciano foi levar o meu filho? Marciano quem é? O meu pai. E aí, mas aqui, então você pida louco com a perna no meio do quadro assim? Ah, tive essa experiência também, louco. Meu pai que era grande, então brincamos de entrar no meio do quadro ali também. Pode crer. Eu andei assim numa barra forte do meu tio. Barra forte também. Pode crer. Barra forte. Mas nos anos 90 começou o motobike. Aí eu também consegui ter uma bicicleta de mercado. E nessa a gente começou a explorar a bicicleta. Indo pro parque de Ibirapuera. Vila... Parque Vila Lobos. Pra ir pra praia. Ó. Vários rolês de asfalto. Até conhecer o famoso barro fedido. Nossa, acesso proibido. Ibirapuera. Ibirapuera. Trilha. Boite na catraca. Barro fedido. Ele sempre me chamou pro barro fedido. Só pra contextualizar, galera. É o seguinte. Na serra nós temos três estradas, né? Cezé Fredo Fagundes. Chega no 42. Tem a estrada da Roseira. E tem a estrada da Santinês. Sim. A Santinês é onde tem o barro fedido. Exatamente. Só que quando eu ouvia falar dessa trilha, conheci como trilha da Cuca. Trilha da Cuca. Exatamente. Ela começa no começo da... Não, no topo da Santinês. Lá perto da onde era o Cali. O Cali. Exatamente. Tem um portão também que dá uma entrada de uma estrada. Uma estrada desproibida. Que você faz a Cuca. Voltando às esquerdas. Você vai entrar nesse barro fedido. Que são 10 quilômetros de trilha. Uma estrada, né? Pode crer. Que se chama Estrada Antiga do Vista Alegre. Então, mas quando você conheceu já era barro fedido? Sim, barro fedido porque tinha muita vaca. Os cavalos andando. O barro ficava tudo embolado, mole. E aí ficava aquele fedor. Então a galera apelidou barro fedido. Pode crer. Então, quando era Cuca, a galera andava lá. Eu ainda não andava. Quando eu comecei a fazer o mountain bike, ainda tinha uma galera que ia de vez em quando. Só que eu nunca fui. Então, eu nunca fiz a trilha da Cuca. Mas os caras sempre ficaram assim, não, a Cuca é foda porque é perigoso. E aí tinha um mano, já até faleceu o Pi, brother das antigas aí. Ele ia com outro amigo que era delegado. Os caras iam todos trepados. Para garantir a volta da bike. Então, a minha própria bobeira, né, meu? Acabei nunca fazendo a Cuca. É toda uma fase, né? Tem todo lugar e tem o seu perigo. Mas não tem esse perigo, não. Pode vir que o barro fedido está disponível e eu sou o guia turístico. Nós vamos, estou na dívida com o Marcola de fazer esse rolê aí. Vai conhecer o lado A da Cantareira, né? Porque é a parte da City, né? Pode crer. É a parte da City. É São Paulo ali. É São Paulo ali ainda. Pode crer. É que eu falo. Porque a maioria das trilhas é Mariporã, né, velho? Sim, sim. E aí tem São Paulo, lá o barro fedido. O coxo. O coxo e... A trilha da volta. A trilha da volta e aí o Nitro City. Nitro City. Que é só o que é São Paulo, o resto é Mariporã. Tudo já subindo, passou o portal, já é Mariporã. Então foi só a primeira trilha, foi a cuquinha. O barro fedido. O barro fedido, tomando banho de cachoeira. Quem que dava nesses rolê aí? Ah, eram os camaradas mais velhos do meu bairro. Tem alguém que anda ainda? Ah, esses aqui já... Já aposentaram. Não estão mais aqui. Ou se mudaram do bairro. Pode crer. Casou para outras áreas. E depois eu conheci em 96 o macaco. Macaco. Não, mas espera aí. Antes, esses dias aí eu fui levar o carro aí num brother, aí o Pará. E aí o Pará falou que você que levou ele para o Macaminho. Mas foi lá no barro fedido ou já foi no Macaco? Já foi para o Macaco. Já foi para o Macaco. Pode crer. Portou ele. Esse brother das fotos aí que ficou regulando, que é o Leandro. Ah, eu vou pôr as fotos aí, ó. Tem ali a entradinha do Macaco. É dessa época já ou foi depois? 96, 98. Essa margem de tempo. Até o ano 2000, mais ou menos. Pode crer. Tem até uma foto do saco preto ali, né? Putz, aquele pico era o momento, né? Ali era o que dividia a galera, né? Ali era o pico. Você esperava a semana toda para chegar e falar, hoje eu vou descer o saco preto, cara. E aí então, aí já mudou a galera então quando você foi para o Macaco. Aí foi agregando a catareira. Só que teve um tempo dessa fase que eu parei de andar de bicicleta. Pode crer. Fiquei um timing afastado, de 2003 até 2009. Muito trabalho. Outro tipo de vida. Trabalhando muito no noturno. Mas eu consegui voltar pela minha paixão. Que é a bike. É, mas normal, cara. Isso aí todo mundo teve essa fase. Eu também voltei, parei, voltei, parei. Tem uma fase que você perde. Mas sempre a cabeça ali, né? Sempre, claro. Sempre querendo ter uma bike nova para pedalar. Participar disso que a natureza nos proporciona. E agrega, né? Então você pegou os bugios lá ainda. Pô, demais. Aquela fase lá foi... Da hora, né, velho? Demais. A natureza... Acho que, assim, você não precisa nem ser um cara expert, pro na trilha, de fazer todas as manobras. Só de você ter o contato, de você entrar lá, respeitar a natureza, pedir a licença, a permissão, você vai se desfrutar. Do que ela vai te proporcionar. Isso aí. Não, e é que eu falo, é válvula de escape, cara. Válvula de escape. Seu, eu tô rolando um unha aqui em casa, cara. Mó fissura de andar, bike nova, fiz cinco rolê com ela. Todo dia eu entro no quartinho ali, olho a bike, eu falo, não. Não, meu, o que que eu tô perdendo? Ó, alta temporada. Pô, hoje tá fazendo 30 e poucos graus aí, dia lindo, a semana inteira assim. Eu vendo o poste da galera lá, eu falo, nossa. Aconteceu aí um acidente com o nosso amigo, agora ele vai ter que dar um time. Mas tudo tem seu tempo, né? Não, tudo tem seu tempo. Não é a primeira vez também, né? Quem não anda, só tá quem anda, né? Só tá quem anda, esse é o ditado. Pode crer. E aí, essa galera aí das antigas aí, dessa fase do macaco, tem uns caras ainda no rolê? Tem o Moita, que é o irmão do Pará, que algumas vezes ele faz um drop. Ele, inclusive, é um amigo que faz a manutenção na nossa bike, lá no bairro do Leimão. Pode crer. Aí tem o Leandro também, que de vez em quando faz uns drops, só que também trincou o quadro. Tem os manos também do meu bairro, que são o Gibi, o Kleber, que é o G5, e o Banzai, aliados que é o Faxão Black, MTV, Cantareira Raiders. Da hora. Esses manos aí também, meu, super inspiração total. A minha volta foi toda dedicada à vontade do Gibi, que queresse que eu estivesse fazendo parte desse movimento, e eu tinha abandonado. E eu voltei. Voltei com força total. O Kleber me incentivou pra caramba. Só que nessas aí tem os altos e baixos. Aí o Banzai também teve que parar um time, que tá morando lá na Zona Leste. O Gibi também tá trabalhando bastante, então a gente às vezes se encontra. O Kleber é o cara que já tá mais antenado aí no rolê. Porém agora também tá um pouco afastado aqui, tá de departamento médico também, né? Tá afastado aí. Ai, ai, ai. Mas continua aí devagarzinho no rolê na rua. Legal, cara. Esses aí são os que fortaleceram a minha volta, totalmente. Que da hora. E outros, né, que não tem como ficar lembrando assim. Sim, e aí então pra você o macaquinho é o... Macaco é o primórdia. É o creme de la creme. Macaco, mas vamos voltar. Teve o macaco, tinha o pierinho, purgatório, tinha o lado B da pedra rachada, que é entrando ali por trás do pedrão, né? Que é aquele caminho ali pelo pinheirinho, que era o maior drama. Lá do B, nós... Puta, passei até com o Marcola uma situação aí. Tem aqui no vídeo, ó, do lado C, que os caras reabriram. Chamei o Marcola pra fazer o vídeo, o velho e o DH. Sim. Aí, foi tenso aquele dia ali, hein, Bruno? A gente achou o pessoal descartando o lixo. Crime ambiental. Crime ambiental, aí. Então uma trilha nova aí pra galera chegar e soltar o freio. Aí. Na missão. Boa. Tamo junto, Lupa. Obrigado pelo passeio. E aí, véião? Valeu, Lupa. Obrigado pelo convite aí de participar dessa só gravação. Conseguimos gravar a placa, né? Inclusive, denunciamos, cara. Eu dei uma dele lá pro Fernando a placa, cara. Bom, mas, ó, maior situação, né, cara? Falta de... Como que eu vou dizer assim, ó? Tá agradando bem, gente. Empatia com o ser humano que tá próximo. O cara quis, de repente... Questionou ainda que era local. Não, era local e... Tava fazendo a coisa certa. Tava fazendo a coisa certa. Ainda falou que ia passar o lixeiro lá depois pra pegar. No meio do mato da trilha ia passar o lixeiro pra pegar o lixo que ele jogou, né? Eu peguei assim. A gente tava no meio do nada mesmo, né? Pode crer. E foi um lance assim que você tava fazendo a filmagem. Pode crer. Eu olhei por cima do seu ombro e vi. Foi isso mesmo. Ele encostando o carro. Então a gente pegou no faga mesmo assim, ó. Porque muito acontece isso. Não é só ali perto da Pedra Rachada. É em Mariporã inteiro e é em outros interiores e é nos bairros em geral. Então se você ver isso, denuncie. Denuncie. A gente cumpriu a nossa parte. Não sei se teve uma finalização, um andamento, mas a gente fez a nossa parte, né, cara? Denuncie, meu. E é um bagulho tão fácil, cara. Tem um monte de ecoponto em tudo quanto é lugar. Pô, aqui mesmo em casa tem obra às vezes. Eu pego junto, faço duas, três viagens, mas vou lá, descarto no lugar certo. Descarto no lugar certo. Né? Porra. Porra. Vamos ajudar aí, né? Vamos ajudar. A natureza agradece, cara. Não é modinha. Não, não é. Todo mundo, né? Tem muita gente que fala, ah, os ecochatos e tal. Que fica insistindo muito. Mas, porra. Vamos fazer pelo menos a nossa parte. A gente não salvar o mundo, a gente salva o quarteirão, né, cara? Sim. Cada oficina um pouquinho já vai ajudar, cara. Um pouquinho só, meu. Exatamente. A boa vontade é essa. E aí ainda fechou lá aquela trilhinha. Eu tava curtindo, hein, Marcos? Tava legal aquele caminho, né? Pra gente chegar no topo. Pra chegar no pé da achada, pra mim era o melhor caminho. Melhor caminho. Ainda dava pra fazer a lado invertida também. Invertida. Dava pra brincar na invertida. Tinha uma sombra. Depois tinha a opção. Exatamente. Você chegar a fazer a saída do lado A e o lado B, que é o face down. E agora tem mais um monte de trilha lá. É o single de Jesus, a Hardline, a Fúria. Legal. Só tá evoluindo, né, mano? A tareira tá aí, ó. Somando, hein? A galera tá trabalhando. Você, que nem a gente, pô, teve uma, que nem você falou, ó, Pinheirinho, acabou. O próprio purgatório, eu tô ligado que os caras fizeram até um noturno aí, poucos dias atrás, lá. Não, né? É, eu falei, caramba, que legal, cara. Os caras subiram o pulco e desceram as aranhas. A trilha das aranhas também. A trilha das aranhas, exatamente. Tinha algumas opções e aí com o tempo foi meio que a galera deixando de lado e o Play Center. Play Center. E aí só ficou o Macaco e o Vaca, Macaco e o Vaca. E agora tá voltando, né, cara? Tá expandindo, tá expandindo. A Vaca também, fizeram meio que uma outra linha. Pode crer. Mas a gente tinha que resgatar essas linhas antigas, que nem o purgatório, o Play Center. O Play Center. Cara, era uma trilha, pra quem não conhece, eu já fiz um vídeo aí no canal falando do Play Center, era no meio da trilha dos Macacos, passou o laguinho, virava a esquerda ali. E era bem legal, era curtinha, mas no final ela tinha um dropzinho assim. Tinha um off-cabber ali, né? É. Só que a gente tinha que pedalar um pouco mais pra chegar no saco roxo. Passou de novo. E a galera começou a deixar de lado e a trilha fechou, né, meu? Hoje em dia, com certeza, já não ia acontecer isso. Com as bikes, galera no intuito de fazer mais pedal e rápido. Tanto que até fizeram aquele hop-hiring, né, depois, aquele caminho por cima. É, que é o caminho por cima. Exatamente. E depois tem aquela descida que já... E pouca gente faz também, né? Pouca é, tá abandonada ali também. Quem tá frequentando, tem que pedalar ali, porque tem uma opção que você vai descer e pegar a cerca direto. Exatamente. E ali, se você vier no gás, cara, você mata a meia subida só no pau. Não adianta o começo ali na cerca pra subir. Ali, cara, na verdade, Marcola, não sei se você lembra. Foi, acho que você falou que começou quando no macaco? 96. Então, não. Quando eu comecei no macaco, que chegava ali nos cachorros. Sim. Certo? Bem lembrado, hein? No Speed Dog, não tem uma placa ali? Sim, à esquerda. Aí a gente entra à esquerda, é o Speed Dog. Você entrava à direita e ia paralelo ao Speed Dog. Essa parte aí? É. Que ia direto pra rua? Não, a gente ia paralelo ao Speed Dog do lado direito. Essa parte eu não lembro. Então, eu fiz poucas vezes ali. A gente saía no lago. Eu saía no lago. Aí a gente atravessava o lago e emendava pro Hopi Hari. Tudo pelas direitas? Tudo pelas direitas. Então, a gente ia paralelo com aquela subida ali, cara. Esse trecho eu não me lembro, não. Então, esse trecho aí é antigasso, cara. E eu cheguei a fazer algumas vezes. Inclusive, uma vez eu tava fazendo noturno e aí a corrente saiu. Eu tirei o farol pra ver a corrente, brother. E eu ouvi um barulho enorme. Falei, nossa, deve ser uma onça, brother. Na hora que eu iluminei, era um tatu, tipo. O tatuzão quebrando todos os barcos. Mano, ó. O coração disparou. Caramba, tatu foi bom. E à noite, sozinhos, cara. Os caras tinham ido embora. Nossa, essa daí foi... Foi foda, mano. Porque ali você toma de tudo, né, meu? Isso daí era o antigo Hopi Hari. Então, ele começava lá embaixo e saía no lago e tal. Só que o que rolava? Às vezes, o lago tava cheio. Aí não dava pra gente passar. Aí a galera também foi deixando. Foi deixando de andar. E aí ficou fazendo só do outro lado. Eu lembro que ele passava o lago, tinha uma direita que você já pegava ali. Pela direita subia pra fazer esse Hopi Hari. Isso, era a continuação dessa trilha. Isso, a continuação, né? Se fica aí. Realmente. Ali era um brejo maior, né? É, era. Ali era o tempo que... Exatamente. Tanto é que até onde os caras fizeram a mesinha, tem época do ano que você não consegue ideia. Só lama, né? Fica lagado. Realmente, ali é um brejo. E aí não parou mais, Bruno. Ah, aí não parou mais. Voltei a andar de bike em 2009, no asfalto. Aí voltei de novo pra origem, barro fedido. Barro fedido tem esse a ver porque é o City Jungle. Que é o rolê que você sai da cidade pra mata. Entendi. Pra sair que nem hoje. Tá mal calor. Você tá na city, tá fritando. Você vai na mata, tá fresca. E ainda tem a cachoeira. Então o barro fedido era o rolê perfeito. A gente tem uns trechos de adrenalina no pico, tem uns downhill, tem umas saídas assim, dessa trilha que tem umas boas descidas. E dali eu comecei a falar, meu, tá faltando adrenalina, tá faltando adrenalina. Peguei e voltei pra um macaco. Pode ver. Voltei pra um macaco intenso. Aí o Gibi me levou pro Parque do Juqueri, que é um lugar que eu também não conhecia. Pico irado demais. Aí meu pai também comprou uma chacra nesse meio tempo aí em Mairiporã, que é lá em Terra Preta. Pode crer. Que tem altas trilhas. Então eu comecei a pegar mais gosto, mais paixão e entrei de cabeça. Agora, meu, qualquer folga é bike. Qualquer folga é bike e é bike. Da hora, né, cara? E assim, ó, é uma coisa que tem uns caras me questionando aí, que é assim, galera, ó, vou trocar uma ideia aqui. Sempre quando eu tenho uma pauta que eu vou perguntar alguma coisa pra alguém, não é do nada que eu tiro. É porque rolou um comentário, alguém falou, ó, Lupa, deu uma ideia, ou alguém comentou sobre alguma coisa. Aí eu vou fazer uma pergunta, ó, o que você acha disso? Ah, mas você não acha também que isso, que aquilo? Então é porque tem gente pensando dessa forma. E aí eu procuro usar a minha voz pra dar voz pra essa galera pra gente pensar formas diferentes, assim, ver outros ângulos, assim, ter outras opiniões. Então isso aí é importante. Então tem uns caras aí, inclusive teve um cara que me mandou um inbox aí esses dias aí, que os caras tão achando que o rolê tá muito caro, velho, entendeu? Hoje em dia. E os caras falam, pô, Lupa, a gente sai às vezes lá do centro, da zona leste, pra fazer um rolê, pagar uma gasolina, pagar um resgate, um rango e tal, tá muito caro, velho. Você tem notado isso? O que você vê disso aí? Você acha que o esporte tá ficando mais caro, mais restrito? Como é que é isso aí? Sim, o esporte, ó, no meu caso, eu tenho que sair da minha casa, o meu carro já bebe 50. Aí já vai esse consumo do carro. Chega lá no rolê, se você quer fazer o drop, paga o resgate. Paga 20 lá pro Gep. Paga 20. Pô, Gep, você tá me devendo, eu já te convidei, você só fica no Love Story lá, dá um tempo aí, vou fazer a entrevista, mano. Chega, Gep. Então, aí tem o resgate. Então, quer fazer duas, três quedas, é X que vai ter que gastar. Ou então você pedala, sobe pedalando, que são muitos que não fazem isso. Exatamente. Às vezes até é uma questão de tempo, né? De o cara ter que fazer o corre, a família esperando. Exato, também tem o time ali de fazer a trilha, já voltar pra curtir com a família, domingão, sábado, ou o dia que tiver, né, no caso. Não pode ficar consumindo, porque querendo ou não, você vai pra lá e você fica 4 horas. É. No mínimo. Então, gasolina. Vai comer um Ash, vamos colocar valores, mas vai mais X. Vai beber uma cerveja. Estacionamento. Estacionamento, agora que também tem esse detalhe. Então, tem esse detalhe. Então, assim, tá um pouco salgado, né, meu? Tá um pouco salgado. Não tá igual aí no Ibirapuera, que você pega a sua bike, sai de casa e sai no pedal, né, meu? Não, cara, porque tem uns caras me falando isso aí, falou, Lupa, o esporte, às vezes, cara, a gente se limita um pouco de fazer o rolê pela questão financeira, cara. Isso é chato, né, cara? Você poder praticar mais o bagulho que você gosta, fazer um lance legal e você ficar limitado pela questão financeira. Porque tem também a questão de manutenção de bike, tem a questão de vestuário, de equipamento e tal, né? Isso é equipamento. O carro também tem que ter a manutenção. Porque a serra judia. Judia. Você tá ali e, de repente, perde um freio ali, ó. Complicado. Sim. Se o carro quebra também, fica lá perdido lá no meio da serra, vai precisar de um guincho pra trazer de volta. Pode crer. Então, tem tudo isso. Tem que se precaver pra não dar ruim lá na frente, entendeu? Assim, o gasto é grande, mas a diversão é boa. Só é ruim quando não cai, cara. Você já caiu feio, Marcão? Tá caiu, já, mano, já trinquei aqui a cabeça desse lado. Sete centímetros. Já desloquei o ombro. Também no macaco. Tudo isso aqui no macaco, opa. Tô ligado. É. Dois anos atrás eu me machuquei no juqueria. Abri os dois pulso e as falanges dos dedos. Fiquei um mês também que eu parecia que ter quebrado os dois braços. E na última semana do ano eu precisava não trampar. Eu precisava usar as mãos e eu trabalhando com o cotovelo. Caralho. Foi complicado, cara. Foi intenso, cara. Fiquei um mês assim, ó. É, eu tô nessa situação, cara. Eu perdi trampo. Se passa várias merdas na cabeça, né, cara? Você fala, porra, tem que ter o psicológico bom, cara. Porque, que nem eu te falei, pô, eu bati a costela, quebrei três costelas. Mas a costela foi de menos, cara. A dor aqui muscular que eu tô sentindo foi muito maior que a costela, cara. Quando eu quebrei cavícola, quando eu quebrei pulso, eu não sentia a mesma dor, bro. Não, você se limita ali de uma forma. Tanto como você tá falando. Pode ser a costela, o ombro, a mão. É um ralado, né? Vai te incomodar e vai te limitar. Vai te limitar, cara. Vai te limitar, cara. E... Então, aí quando rola o tombo, eu vejo muito cara falando, é, mas também ele pá, mas também não sei o quê. Então, a galera sempre quer arrumar uma justificativa, né? Mas, cara, não... Não tem justificativa, né? Não tem justificativa, cara. Eu ando desde os anos 90. Ou 90 ou 91 que eu comecei, eu não lembro exatamente. Aí eu falo, assim, são 34 anos de rolê. Parei, voltei, parei, voltei. Eu fiquei 27 anos sem nenhuma fratura. Nada. Direto. Eu já tô... Em 90 e pouco, se eu tomei um tombo feio, eu usei colar cervical, mas não quebrei nada. Toma ralada. É. E em 5 anos, eu tive 3 fraturas oficiais, né? Digamos assim. Foi funk, hein? Entendeu? É a circular do médico. Porque, às vezes, que eu caí e não fui no médico, também já... São várias, né? Tendo aquele acidente também lá em Santos, também, né? Então, aqui foi a camícula. Eu também tava presente nesse dia. Tava foda esse dia. Parado, cara. Parado. Não, mas assim, machuca. Que nem aí, você fica 3 vezes parado, você perde um time do trampo, aí você perde o seu condicionamento físico. Perde o time da bike. Perde o time da bike. Aí você fala, pô, será que eu vou voltar? Aí todo mundo fica ao seu redor. Porra, mas você não tem mais 15 anos. Exatamente. Você não tem 20 anos. Pô, a gente é jovem, meu. A gente quer praticar. Pode ser um skate, um surf, uma bike. Pode parar quedas, enfim. É, e... Quer praticar o seu esporte. Jogar uma bola. Tudo machuca. Só não machuca ficando sentado. E olha lá, hein? E olha lá, e olha lá, cara. Então, passa tudo isso pela cabeça, sabe, velho? Você começa a... Ah, eu vou voltar, mas eu vou... Vou me limitar ali. Mas na hora que você vê a rampinha ali sorrindo pra você, você fala, ah, não. Tudo vai num limite, vai do seu jeito. E que a vida é uma só, né, cara? Tudo bem, a gente corre o risco. Eu já vi vários manos se dando mal. Alguns, seriamente, né? É... O Ortega, né? Sim, o próprio... Eu não tinha... Eu até comentei no vídeo passado, do amigo que se machucou sério lá na trilha da volta. Não citei o nome dele, que ele ainda tava internado. É o Ortega. E esses dias aí, ele pôs até um vídeo lá no Instagram. Mostrou as radiografias e tal. Passou a fase da cirurgia, né? Foi seríssimo, cara. Seríssimo. E ele... Ah, ele tem história, hein? E ele vai voltar a andar, com certeza. Porque ele mesmo fala isso e tal. Mas é que eu falo, tem muita gente andando aí que nunca tomou um tomo sério, cara. E eu já vi muita gente parar no primeiro tomo, cara. É, o grau é esse, né? Assim, usar o equipamento, porque com o equipamento vai machucar. E mesmo quando tem alguns que caem, que nem o Lupa tá falando, já vai parar no primeiro capote e vai querer vender a bicicleta. Vai aposentar. E tem outros que vai querer persistir. É. Vai quebrar a carenagem de novo e não vai desistir, meu. Tudo que acontece na trilha te dá um aprendizado, mas ao mesmo tempo, você... Aquilo já faz parte da sua vida, né, velho? Vai. Você ir lá, tá em contato com a natureza, fazer o esporte, você... Encontrar os amigos. Encontrar os amigos, né, cara? Esquecer tudo que... Pô, porque em cima da bike você não lembra de nada, né? É verdade. Você sai ali do trampo, no mó estresse, você pega e coloca a mão no guidão. Parece que deu um start, né? Fica tudo colorido, a vida fica bela, mas depois volta a realidade, né? As dores. Não as dores dos capotes. As dores da mágoa, da vida do dia a dia, né? Porque tudo é sofrido. Na hora que você sai da trilha, a carruagem volta sem abóbora, né? Exatamente. Tá um paraíso, vai chegar ali no final da Roseiras, ou então dá volta, né? Na hora que você passou o portal, ou voltando pra casa de um outro rolê, você fala... Pô, é tudo que é bom. Dura pouco. Dura pouco, mano. Aí, galera, ó. Isso aqui é o canal do Marcola, corrente na catraca, certo? Vamos fortalecer o irmão aí, certo? Camisetinha, e aí tem outros models aí. Essa daqui, ó, é a Jersey. Foi a primeira. Primeira Jersey que eu fiz como... Segura aí pra mim te explicar o tema. Opa. É o City Jungle. Esse é o City Jungle, porque vem a cidade e o desenho da mata, com as flores e as árvores que existem na fauna e a flora que a gente percorre. E aí eu coloquei esse tema, é corrente na catraca, cantareira Raiders. Aí atrás ela vem com o tema City Jungle. Aí, legal, hein? Bacana pra caramba. Foi a primeira Jersey que eu fiz com um ano da Crio do Corrente na Catraca. Mas e aí, o nome surgiu como? O nome surgiu, assim, subindo no rolê na Roseiras, eu, Kleber e o Gibi. E, meu, precisa de um grito, porque eu ficava... Shark Attack. Pode crer. Shark Attack. Pra lá, Shark Attack pra cá. E aí teve uma ideia que o Kleber citou na música do Marrom. Só que do Marrom é o contrário, é catraca na corrente. Catraca na corrente. Aí eu falei, pô, mas a corrente é na catraca, mano. Aí os caras, é, realmente é. Então eu falei, então agora é o nosso... Nossa Crio é corrente na catraca. Aí começou. Catraca na corrente, é assim que é. Então vamos pegar a música do Marrom, virar, fazer de trás pra frente, pra casar, né? Exatamente. Se aparecer umas palavras estranhas lá, igual no disco da Xuxa, a culpa não é nossa, né? Não é nossa, isso aí não. E essa aqui é atual? Essa é comemorando já os três anos do Corrente na Catraca. Três anos? Três anos já. Da hora. Fiz a jersey. Aí, Jamaican style. É, caveira na missão, que a missão são várias trilhas percorridas. A patente do pirata aí na missão. E agregando aí as cores da Jamaica. Pode crer. Então, o que eu curto, entendeu? Pode crer. Jamaica e tem os aros, né? Ela tem os desenhos, né? Com as rodas aí, as engrenagens. Da hora, irmão. E esse foi o três anos. Não, esse é o quarto ano do Corrente na Catraca com o segundo modelo da Jesse. Agora eu tô vindo, comemorando cinco anos agora esse ano já a criou do Corrente na Catraca. Então, agora pra setembro, final de setembro, pra outubro já tá aí. Segue nóis, liga nóis. Liga nóis. Segue nóis. Chama nóis. É isso aí, mano. Então, esse molequinho aqui, ó. Tá aí, ó. Quantos anos, Marcola? Aqui agora, na real, 4.4. 4.4. É um menino ainda. Os jovens. Jovens sempre seremos. Esses dias aí eu coloquei no Instagram, repeti um vídeo que eu já postei aqui no canal, que é os velhos adolescentes. Você tava lá no dia, lá também. Pô, o Joel, né? Já foi entrevistado aqui também. 74 anos, cara. Olha isso, cara. Olha a jornada desse cara. E tem os guri novos também que tão chegando, né? A molecada representando aí. O filho do Kleber, né? O Luquinhas. O Luquinhas. O João. Pode crer. A molecadinha aí de 7 a 10 anos. Olha os moleques aí. Então, 7 a 10 anos, né? Isso. Essa média. E aí a saca continua, né, cara? A jornada não para, né? A missão, né? Esse é o nosso legado. Bike. Com a gente na catraca, pedalando na catareira, dinossauros. Bike is my life. Tem a galera do Tucanos. É isso mesmo. Não, é tudo nós, tudo unidos, tudo uma família só. É isso aí. E hoje, você falou para mim que vai para o noturno? Ah, saia daqui e vai para onde? Quarta sem lei, hein? Quarta. Foi, eu na vontade aqui. Ô, Lupa, logo vai se instalar com a gente. Ih, você curte o noturno? Porra. Vou falar para você, Lupa. Eu tinha feito algumas voltas de bike à noite ao redor da chácara. Agora, esse mês que eu comprei a lanterna e fiz o drop no macaco. Que da hora. Foi alucinante, cara. Fiquei tipo assim, a endorfina foi abaixar umas duas horas da manhã já em casa. Uma adrenalina, não sabia o que eu fazia. Meu primeiro rolê no macaco, meu primeiro rolê de mountain bike foi no macaco noturno. Noturno. Primeiro rolê. Primeiro rolê. Nossa, aí você chegou. É, os caras me levaram e aí era uma lanterninha assim com aquelas... Aquela do gato. Até falei, exatamente, a Everende, a pilha do gato. Pô, chegou ali na verdade, era se zema as aranhas. Chegou ali para o gato, era o gato biote. Deu um pau nos gatos, cada um foi para um lado. É, exatamente, cara. E é igual os caras falam, à noite faz um túnel, né, cara? Você vê só aquele círculo na sua frente ali. Meu, tem que ter iluminação, a adrenalina é intensa. Como você de repente já conhece, por praticar a trilha rotativamente, à noite você vai ter uma direção. Rolando que seja igual o rolê. É, exatamente. Você vai ter um pouco da direção por onde você passa. E as sombras também, que a luz faz, às vezes, cria uns pontos cegos na trilha, você parte iluminando daqui para lá, assim, ó. É um negócio bem louco, né? Tá uma jogadinha ali, vocês. A tensão é total. Tanto que eu acho que foi essa adrenalina que eu senti. A gente terminou o rolê, acho que umas nove e meia da noite. Eu consegui desligar o meu corpo umas duas horas da manhã. Outro dia também aí, os caras desceram aí chovendo. Neguinho se perdeu lá no caminho dos cachorros, desceu direto. Fez a trilha das antigas. Sim, que era das japonesas lá, que os caras falam. Pela chácara lá do cara lá. Pode crer, pode crer. Porque estava chovendo pra caramba, a galera começou a perder a direção da trilha. No desespero, entendeu? Não, mano. Teve uma que a gente fez também noturno, que o cara chegou lá, antes do lago ali, na cerca, desceu lá. No halide ali, o cara no Rock Garden, o cara teve ataque de pânico, velho. Travou. Travou. O DT ficou auxiliando ele lá e os caras na ideia, na ideia, desceu o amarelo a pé. Os caras ainda foram resgatar ele com o carro lá, cara. Porque ele tinha feito de dia e aí meio que subestimou um pouco o rolê. Não acreditou. Entrou em choque, né? Entrou em choque. Ele ficou literalmente. Porque estava arrastado, né? É. Os caras falaram que ele não conseguiu subir em cima da piscina. Exatamente, cara. Então, o negócio é barato é louco. Imagina. Esse foi o Marcola, meu brother. É como eu falo, são muitos assuntos, mas a ideia aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. É mostrar aí quem está no rolê. Ele está, como ele falou, ele representa a galera lá do... Lá na Norte do Bairro do Limão. Do Limão, certo? Então, eu gosto de pegar um cara daqui, outro de lá, porque, como eu sempre falo, são várias... Diversidades. É, não, são vários grupos assim, né? De vários lugares e todo mundo se encontra ali na serra, né, cara? Isso que é o legal da parada, né? Várias tribos, várias culturas, todas misturadas. Exatamente, cara. E o Marcola é um desses representantes aqui, certo? Obrigado. Então, vai ganhar um presentinho de lei. Adesivinho do canal, certo? Cadê o outro? Ué, está aí? Aí, agora está tendo, hein? Ué! Adesivinho. Vai que... E um porta-copos exclusivos aí. Show! Para tomar aquela gelada. Aí, ó. Certo, galera? Manda! Aí, ó. Aí, Marcola. Viga a nós, segue a nós aqui, ó. Ué! Aí, irmão. Obrigado, Lupa. Certo? Chama. Aê! Tó. Certo, Marcola? E para você também, Lupa. É mesmo? Aqui, ó. Aê, sim. Apeita aqui, ó. Do corrente na catraca. Aê! Um banto aí para você sair. Aê, vou pôr agora, ó. Hoje, exclusivamente, ó. Vim aqui com a minha banda punk preferida. Que eu tô meio revoltado com o sistema. Na frente tem uma inscrita. Entendi. Vamos tirar esse. Tira o preço aqui. Opa, isso aí, já. Aí, ó. Isso aí, tá tendo, hein? Liga a nós. Isso aí, ó. Tá tendo um lote aí da outono e inverno, mangas comprida, moletom. Vamos acabar com esse lote aí para a gente poder fortalecer o verão com as regadas. Aê, obrigado, Marcola. Valeu, Lupa. Muito obrigado. É nóis, mano. Gratidão total. Eu que fico feliz aí, ó. Tô meio devagar, como eu falei. Mas o canal não vai parar, não. Então, daqui a pouco, vai ter um outro mano aqui no Podiví, segunda-feira. Então, tem novidade para vocês aí. Sempre alguém aí representativo na bike. E com uma ideia legal para trocar. E o respeito da galera aí. Esse mano aqui é considerado. Todo mundo gosta dele. Eu quis trazer ele aqui para reforçar o canal. Obrigado, Lupa. Gratidão total. Você está aqui na sua casa, fazendo parte desse canal. E é isso. Bike é vida. Aê. Bike. Bike. Aê, mano. Aê, mano. E aí Obrigado.